Tudo bom, pessoal? Eu não gosto muito de colocar dois vídeos no mesmo dia, mas esse assunto é extremamente importante e eu quero que vocês, por favor, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que possa ser interessante. Eu já avisei um monte de amigos meus, eu pedi para que esses meus amigos já informassem quem eles conhecessem e eu acho que essa é uma notícia que realmente é importante para muitas pessoas que podem realmente afetar a permanência dessas pessoas dentro dos Estados Unidos. Hoje a imigração publicou uma nota dizendo que todos os portadores de vistos F, que é o visto de estudante, e os vistos N, que é uma outra modalidade de visto também de estudante, que não estiverem cursando as suas aulas presenciais, ou seja, aqueles que estão com as aulas 100% online devem sair dos Estados Unidos. No início, eles usam o termo dizendo, eu vou deixar o link aqui embaixo da nota para vocês, tá? Eu quero que vocês leiam, ela está em inglês, mas vocês podem traduzir no Google, muitas vezes até o computador vai traduzir automaticamente para vocês, dependendo de onde vocês estiverem. Ele diz que as pessoas devem se retirar no primeiro dia do início do outono, ou seja, do semestre do outono, o termo, se eu não me engano, foi esse. Quer dizer, primeiro de agosto, tá? Então, nós estamos no começo de julho, as pessoas devem sair dos Estados Unidos até dia primeiro de agosto, se elas tiverem esses dois vistos, F ou M, e obviamente os seus acompanhantes e dependentes, quem assistiu meus vídeos de definição do que é um acompanhante para visto, para qualquer lugar do mundo, a definição é a mesma, quem é o acompanhante, quem é o agrupado e quem é o dependente, tá? Em alguns países eles usam o termo agrupado, em outros países acompanhantes e dependentes. Quem tem esses vistos, por causa da pandemia, muitas escolas fizeram ensino online, as pessoas estavam estudando remotamente. E agora, mais uma novidade do governo Trump, ele não vai permitir mais que essas pessoas estejam com esses vistos, salvo casos de estudantes acadêmicos, tá? Onde será permitido esse tipo de modalidade, mas os demais não. Então, quer dizer, essas aulas que são 100% online, elas devem, essas pessoas devem sair dos Estados Unidos até o mês de agosto. Uma boa notícia é que eu só gravei esse vídeo agora à noite, primeiro porque eu estou viajando, estou em Houston, segundo porque eu quis ligar para algumas escolas que eu conheço, algumas pessoas de dentro de escolas, eu liguei para elas, para tentar entender o que eles vão fazer, porque a previsão de abertura, inclusive de muitas universidades nos Estados Unidos, é só para fevereiro de 2021. Então, como é que elas vão adaptar essa situação? Na verdade, as faculdades agora, os vistos que estão direcionados a propósitos acadêmicos, nível superior, eles não entram nessa questão. Os outros, sim, os vistos estudantes de línguas e tudo mais. Então, essas escolas me disseram que algumas vão efetivamente transferir os alunos para outras escolas, essas outras escolas vão fazer algumas aulas presenciais para sair dessa modalidade de estar 100% online. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que essas escolas vão fazer aulas 100%, ou, perdão, 50% ou 30%, o que for, presenciais, se os Estados não estão permitindo que elas reabram? Então, isso vai ser uma questão aí muito delicada para essas famílias nesses dias. O que eu tenho sugerido para as pessoas? Que foi informação que me foi passada direto pelas escolas e eu conversei com muitas outras pessoas também que trabalham nesse meio, têm contato com a SEVIS, têm contato com diversos departamentos e órgãos de governo, eu conversei com essas pessoas para saber o que elas achavam dessa situação toda. O que, na verdade, mais me preocupa é essa questão dos governadores não permitirem que as escolas abram. Não adianta elas quererem abrir para manter os alunos. Se elas não puderem abrir, vai fazer o quê? Não é verdade? Então, isso virou realmente uma situação aí de preocupação para as pessoas e eu sugiro que vocês conversem com as suas escolas, façam com que as suas escolas se comprometam e se responsabilizem, porque são elas que têm que fazer a comunicação para o Departamento de Imigração se a sua matrícula, se o seu visto está efetivamente válido ou não. Então, é ela que vai ter que resolver esse problema e ela tem a obrigação de informar vocês sobre os próximos passos a serem tomados. E, obviamente, por questão de responsabilidade, a escola que não conseguir atender isso, seja por questão interna ou seja por questão de determinação do governo do estado onde for essa escola, porque o governo pode dizer, o governador do estado pode dizer não vai abrir ponto, não vou permitir que se abra. A cidade onde está essa escola pode dizer não vai abrir aqui ponto. Então, tem uma série de outras questões aí que acabam impactando e, mais uma vez, vem essa preocupação para as pessoas que estão com esse tipo de visto. Então, sugiro a vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, avisem as pessoas, peçam para que elas entrem em contato com as escolas. São as escolas que vão resolver isso diretamente com os órgãos competentes. As escolas devem ter essas informações que vão efetivamente passar para vocês com segurança e poder resolver o problema ou trazer algum tipo de tranquilidade ou resposta para vocês, tá bom? Já não bastasse tantas coisas aí que a gente tem para se preocupar nesses dias, mais essa aí para as pessoas ficarem preocupadas, mas eu tenho fé que as escolas vão achar respostas e vão colocar para essas pessoas aí a tempo de elas poderem se programar e se tranquilizar também. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.